Música Fala torcedor, domingo dia de clássico Grenal, Grenal 438 e o técnico Renato selecionou, relacionou 23 jogadores para esse clássico e ele tem um recado que ele passa quando ele traz esses 23 relacionados e a gente precisa falar sobre isso e eu quero que vocês conversem junto comigo para a gente poder debater o que vocês acham, o que o técnico Renato acabou pensando, relacionando esses jogadores vamos lá, ele colocou os dois melhores ou o mais experiente jogador, os dois goleiros, Breno e Adriel mas a gente sabe que o Adriel será o titular desta posição nesse jogo os laterais, Diogo Barbosa, João Pedro, Reinaldo e Fábio, Fábio voltando de lesão os zagueiros, Bruno Alves, Gustavo Martins, Cânima e Bruno Vini os meias, Bitelo, Franco Cristaldo, Felipe Carbacho, Luca Silva, Pepe, Tassiano, Thiago Santos, Vina e Vigia Sante Diego Souza, Ferreira, Galdino e Luiz Soares no ataque 23 jogadores relacionados, qual é o recado que o Renato dá para esse clássico Grenal para empolgar a torcida ele está jogando sério, ele vai jogar com o time titular, ele vai colocar todos os melhores que tiverem condições para jogar essa partida todos os jogadores que puderem ir para o sacrifício irão para o sacrifício por conta que é um clássico Grenal e ele quer vencer o Grenal é uma competição à parte, é uma Copa dentro do Campeonato Gaúcho que quem vencer dará um passo importante logo à frente mas quem perder vai precisar se ajustar, se reorganizar e entender aonde está falhando porque o restante da temporada, tanto Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pensando no Grêmio terá que ser modificado, terá que se moldar a esses erros e ajustar a equipe para conseguir alçar voos maiores o Grenal é um recado sim, o Renato deu um recado que vai com força máxima e vai mostrar para o Brasil e talvez para o mundo por conta do Luiz Soares como o Grêmio jogará a partir de agora beleza? Comenta aqui o que vocês acham e nos sigam nas redes beleza? Comenta aqui Obrigado.